Cruzeiro Show de bola, a Carminha fica pra depois Amanhã tem mais novelas Cruzeiro, a pauta do momento Aqui, eu quero Chamar aqui pro debate Também o Douglas Mota, ele é um Colaborador novo aqui do Guerreiro dos Gramados Já participou do programa como Convidado, manda aí Sua nota Douglas Boa noite, boa noite Char, boa noite Laís Boa noite aí pra toda China Azul Queria agradecer a oportunidade de participar E vamos lá, vamos mandar abraço É isso aí Hoje a gente tem um programa muito bacana Porque ontem teve vitória do Cruzeiro Então um jogo Mais ou menos, um jogo que foi um pouco Morno no primeiro tempo Cruzeiro parece que no segundo tempo Voltou com um pouquinho mais de disposição Mas no final do jogo a gente passou Um sufoco O Flamengo apertou, tentou o empate Ainda bem que o jogo Foi a conta do chá, mas foram Três pontinhos A gente tem a preparação do Cruzeiro Pro jogo contra o Corinthians A gente teve a estreia do Sandro Silva Uma boa atuação do Ceará O gol do Borges Saiu, deu futebol muito burocrático Então eu queria sim a opinião de vocês Sobre o que foi o jogo Laís O Cruzeiro fez esse joguinho A conta do chá Vitória de 1x0 Valeu pelos três pontos Mais uma Mas eu acho que o time ainda está devendo E você, o que pensa sobre isso? Eu acho que o time está devendo Desde o começo da temporada Até hoje o Cruzeiro não fez nenhum jogo Que a gente pudesse dizer que confia no time Agora A gente está ganhando esses três pontos Está ficando bom por causa disso Mas está sempre aquele negócio de age ao coração A gente segura a respiração Até o juiz apitar o final do jogo Porque está faltando muita coisa Para o Cruzeiro melhorar Ele Diferentemente de outros times Que estão aqui mais perto da gente O Cruzeiro hoje não está jogando com convicção não A gente não consegue confiar E isso é muito preocupante A meu ver Porque vai chegar uma hora aí Que ele vai ter que tirar da cartola Qualquer coisa Para mudar esse jogo E do mesmo jeito ontem Que a gente ganhou com 1x0 A gente perdida era de muito O Flamengo teve muitas chances desperdiçadas É um sinal de que eles estão realmente Muito piores do que a gente Mas a gente também não pode levar Um campeonato brasileiro Em cima da falha dos outros A gente tem que correr atrás do nosso E o Cruzeiro está devendo demais Na minha opinião Sim É interessante que Ontem o Fábio saiu de campo Com 450 jogos É o segundo jogo Do Cruzeiro Sem tomar gols O Fábio teve uma Ação de gala Nesse jogo comemorativo Em partes para ele Mas realmente é isso O Cruzeiro não fez um bom jogo A gente passou sufoco Ganhamos 1x0 E poderíamos ter perdido De 2x3 Mas tem a história De que o campeonato brasileiro Ele vale pelos 3 pontos Não é porque o Flamengo Estava tendo uma fase ruim Também Que o Cruzeiro teria Obrigação E fatalmente Ganharia por uma goleada O Flamengo É um dos grandes clubes Do futebol brasileiro Talvez tenha um time No momento Que não esteja tão armado Mas tem Bons nomes Tem o Wagner Love Que sempre faz Que sempre faz as eles Tem o Ibson Que sempre Chama a responsabilidade Do jogo E assim O Flamengo Fez um jogo Para tentar Salvar o Joel Santana E não conseguiu O Cruzeiro Ao meu ver Ele parece que ainda Está com medo De jogar diante Do torcedor Você pensa Por esse jeito Também Douglas Não vejo O Cruzeiro Com medo Eu vejo o Cruzeiro Com uma equipe De formação Mesmo O Celso Rocha Começou o trabalho Esse ano Nesse campeonato Para quem Viu aquele Cruzeiro Do final Do ano passado O apeto Que o torcedor Cruzeirense Passou no ano passado Do jeito que está Agora Acho que o torcedor O torcedor Cruzeirense Tem que ter um pouquinho De paciência O time está sim Deve Não teve uma grande Atuação Contra o Flamengo E também Assim como não teve Uma grande atuação Contra o Esporte Mas o torcedor Tem que lembrar também Que contra o Inter E contra o São Paulo O Cruzeiro Jogou bem E não levou Dessa vez Jogou bem Não jogou bem E acabou levando Os três pontos Mas Acho que Tem os pontos Positivos Teve a grande Atuação do Fábio Que completou 450 jogos Com a camisa Do Cruzeiro Fez duas defesas Sensacionais No jogo Três Se contar um ano Duas e mesmo Lanças Naquele lance Do Wagner Love Foi o Wagner Love Que chutou aquela bola Embaixo da trave Foi Eu acho que foi O Wagner Love Não me lembro agora O Fábio teve Uma grande atuação E teve a atuação Do Ceará também Que foi uma atuação De destaque Foi Que deu para Animar a torcida Porque finalmente A gente voltou A ter jogada De liga Coisa que não acontecia Sem muito tempo Então tem sim O Cruzeiro ficou Sim devendo Mas acho que tem Ponto aí Para destacar Tem ponto Que a gente pode Mesmo que Minimamente A gente vê Uma melhorazinha Do Cruzeiro Aos poucos Vai melhorando É claro que o Cruzeiro Não vai de uma Para outra Jogar aquele futebol De encher os olhos Porque A equipe Está se formando O Celso Está fazendo O trabalho Mas A torcida Tem o direito De cobrar O Cruzeiro Precisa melhorar Assim muito Para Ter Ambição maior No campeonato Mas De qualquer forma Acho que tem Alguns pontos Que a gente pode Ficar feliz No Cruzeiro Principalmente As novas Contratações Ah sim Não Eu acho que Soma-se Também Ao fato Do torcedor Cruzeirense Ele é Muito exigente Com o time Não sei se vocês Concordam comigo O torcedor Cruzeiro Ele está acostumado Pelas campanhas Dos últimos anos Eu acho Com exceção O ano passado Que foi uma campanha Realmente atípica Do Cruzeiro Mas o Cruzeiro Sempre fez times Muito competitivos Que não ganharam Os campeonatos Mas que chegaram Na ponta Estiveram sempre ali Entre os cinco Mas também Eu acho que A gente tem que pensar O seguinte A campanha do Cruzeiro Ela é até Surpreendente Pela maneira Como o time Terminou O ano passado O campeonato Melancólico Que fez Se arrastando O ano inteiro Teve um pouco De alento Por aquela vitória Na última rodada Mas eu acho Que aquilo ali Foi só pra poder Não deixar Não manchar Completamente A história Gloriosa Que o Cruzeiro tem Porque o Cruzeiro Se arrastou Durante o segundo Semestre inteiro E esse ano Veio da mesma maneira O time não engrenou O time não engrena A gente Veio até Nos últimos programas Comentando Sobre A herança Entre aspas Maldita Que o Dimas Fonseca E o Wagner Mancini Deixaram Deixaram no time E o Celso Rotti Entrou aí Nessa história Tá tentando Corrigir Falhas Grotescas Que tem no time Veja bem Cruzeiro não tinha Um jogador Pra lateral direita Havia dois anos Você citou bem Que o Ceará Ele entrou bem No jogo De estreia E ontem Ele fez uma partida Primorosa Na minha opinião Pra um jogador Que chegou Já falando Que ele precisava De no mínimo 20 dias Pra entrar em forma E quando se colocou A disposição Pro primeiro jogo Contra a portuguesa Falou que só conseguiria Jogar talvez 35 ou 40 minutos Jogou um tempo inteiro Já três dias depois Contra o Flamengo Jogou um jogo inteiro Fez cinco ou seis cruzamentos Acertou todos Todas foram bolas Todas as bolas Que ele colocou Ao sua área Foram bolas perigosas Uma delas Foi o passe Pro gol do Bode Então Assim Parece que Até que o Cruzeiro Encontrou Um nome Pra poder Pegar essa lateral direita É Eu acho que o time Precisa ainda De algumas peças Eu não estou gostando Muito da dupla De ataque Realmente O Elton Paulista E o Borges Não sei Talvez com mais Uns três jogos A gente possa sentir Se realmente A coisa vai fluir Ou não Mas parece que o Cruzeiro Perde muito a mobilidade Porque Eu chamo atenção Isso há mais tempo O Montijo Ele fica preso Porque o adversário Colocou três jogadores Pra marcá-lo E os nossos volantes Não tem saída Não tem articulação O Cruzeiro fica um time Muito limitado A fazer bolas Alçadas a áreas Ou tentar uma bola Enfiada no meio Dos zagueiros Para o Borges Ou para o Elton Paulista Laís Vendo o jogo De ontem Você acha Que o problema Das fracas atuações Do Montijo Está somente nele Você acha Que é ele Ou o esquema Que está favorecendo O argentino Eu cheguei até Comentar com alguém Não me lembro quem Que ele está Me surpreendendo Negativamente Quando ele joga Dentro de casa Desde que ele começou A jogar em BH Parece que ele está Sentindo um pouco A pressão Do Não sei Talvez da torcida De BH Não sei Mas ontem Teve um Um lance Que me chamou Muita atenção Que foi Até com o seu Companheiro Charnes Que eu acho Que já venho Dizendo há algum tempo Que ele não Ele está Me queavacalhando No time Já era para estar No banco Há muito tempo Não está Não sei porquê Ontem o Montijo Estava limpo No canto esquerdo Pedindo a bola Para o Charnes E o Charnes Mandou para outra pessoa Então o Montijo Também Ele está Com o problema Ele faz Muita coisa E as outras pessoas Não fazem tanto Quanto ele Então quando ele está Lá para receber De repente Não é o momento Não é o time Interfeito E acaba que a jogada Não flui Mas ontem Ele teve muitos erros Que não são coisas Montijo A gente sabe Que ele é muito melhor Do que aquilo E talvez Seja um pouco De pressão De BH Agora O esquema Também Está um pouco Difícil Até que eu acho Que em alguns jogos Os meios de campo Funcionam muito bem O que falta é a defesa E o ataque E tem jogo Que eu acho Que é tudo Que está faltando Então Talvez ele seja Um pouquinho prejudicado Sinto no esquema Sim E eu sinto ainda Que o Cruzeiro Apesar de jogar Com três volantes De contenção Às vezes Você tem ali O Guerreiro Você tem O Tinga Que ontem não jogou Estava machucado E você tem Mais o Marcelo Oliveira No time Mas os volantes Do Cruzeiro São muito Deixam O meio campo Adversário Jogar muito solto Marcam muito de longe E eu acho Que isso desprotege Muito a defesa Eu não sei Ontem a gente Teve a estreia Do Sandro Silva O Douglas Desculpa Douglas Você O que você acha Você viu Alguma coisa de diferente Ele atuou ali Mais ou menos Meia hora Você acha que mostrou Tem nome Para poder segurar Uma dessas camisas Você acha que ele Caberia ali No lugar do Guerreiro No lugar do Charles O Charles Eu te conheço O jogador Jogou no Inter Teve duas atuações Por lá Ontem ele jogou Pouco tempo Mas Jogador bom Quando dá aquele Primeiro toque na bola Você já conhece Ontem ele não comprometeu Jogou bem Entrou já com o Cruzeiro Ganhando E só tem a pressão Do Carlinhos Não comprometeu Fez algumas jogadas De contra-ataque Matou Alguns jogadas É um nome bom Que Para mim É o caminho natural Ele ser o titular Mas vale destacar Uma coisa O time do Cruzeiro Ontem Defensivamente Esteve bem mais Bem melhor Do que nos outros jogos Vale ressaltar Aqui também A atuação Boa Do Rafael Donato É Não é Ele fez uma Partida firme Tirou praticamente Tudo por cima Teve reposição Se a gente Estava reclamando Muito aqui Que ele tinha Cintura dura Na hora de voltar Não conseguia fazer Aquela virada Para alcançar O marcador Ele fez um jogo Bem firme Bem julgado O que você Acha aí Do Donato Você acha que ele Vale uma vaga De titular Ou você acha Que o Léo Ainda é a melhor opção Ou ele trocando Com o Matheus Ah, eu acho Que o Léo É muito inconsistente Então todo mundo Que entrar na posição Para tentar uma vaga Fixa Acho que vai se dar Bem em cima dele Porque o Léo Ele vagueia muito Ele tem aqueles dias Que ele joga muito bem Aqueles dias Que a gente não sabe O que ele está fazendo Bem de campo E é um setor Do nosso time Que merece muita atenção Porque é um que Um que enfraqueceu Bastante no ano passado E que deixou a gente Muito na topa da beirada Então eu gosto Do jeito do Donato jogar Eu acho que ele é Ele é muito esperto Ele é muito ágil Apesar de ele Ele ter dado Umas vaciladas Aí no primeiro jogo Dele Ele conseguiu Consertar as coisas Então Eu acredito Que ele Ele vai ter Um maior espaço Assim no time E eu acho Que é em cima do Léo Mesmo Então você acha Que a dupla Talvez pode formar Rafael, Donato e Matheus A dupla Você acha que pode Vai dar uma liga É isso aí Concorda com ela Com a Calaísa ou Douglas Você acha que essa dupla Tem tudo aí Para poder postar Você acha que o O menino lá do Eldorado O Léo pode Pode assumir essa Pode continuar E não te falar Porque ele estava Mascado, né A gente vale lembrar Que o Tem muita gente Falando aqui Não, poxa O Fabinho Merece uma chance Junto com o Borges O Felipe e Jonathan Estão lembrando a gente aqui Mas o Fabinho Ele está Vindo de contusão Eu também concordo Que talvez no ataque A gente vai ter aí Uma dupla Fabinho e Borges Ou o Alisson Se voltar a jogar Bola e Borges E talvez o Elber Para poder entrar No segundo tempo Mas esses dois jogadores Tanto o Léo Quanto o Fabinho Estão voltando de contusões E aí Como é que fica Essa defesa E esse ataque Do Cruzeiro aí, gente Pois é Eu discordo um pouquinho Da Laís Nesse ponto aí O Léo Realmente Ele vinha devendo Antes Ele estava Tendo atuações Muito irregulares Mas Os últimos jogos Nesse ano Principalmente Depois da chegada Do Rocha Principalmente Ele teve Algumas atuações Muito boas Pelo contrário Quem vinha atuando Mal Era o Vitorino Tanto que saiu O Donato Realmente Ele teve Fez partida Dezboço Teve aquela Lambança Dele no primeiro jogo Que deixou A torcida assustada Mas depois Ele teve Teve aquela Deu uma confiançazinha Para a torcida Tem a opção De jogar ele Eu já acho Que a defesa Tem que A defesa Hoje seria O Léo E o Donato Agora O Donato Tem aquele negócio Mesmo É o zagueirão Da roça Aquele cintura dura Manda a bola Para o Mato E mesmo Naquela jogada Do Wagner Lowe Para cima Do fábrico Que ele chegou Sozinho na área E defendeu Se você reparar bem Você vê o VT do jogo Depois Que foi uma bola Que o Donato Foi para cima Para tirar a bola E depois tomou A bola nas costas Então Ele não é tão rápido Ele tem a passada larga Porque ele é grandão E tudo Mas é um jogador Que precisa de alguém Rápido Para poder cobrir ele ali Mas para mim Ele pode sim Assumir essa camisa titular Da defesa do Cruzeiro Ele é um bom zagueiro Tem que dar essa opção De bola aérea Que estava faltando Também E quanto ao ataque O Elton Paulista É uma situação cera Já que a torcida do Cruzeiro Vem sofrendo há muito tempo É um jogador Que briga muito Tem aquela Famosa Entre aspas Raça Eu imagino que o Guerreiro Deve ser mantido O Tinga volta Talvez o Tinga Ou o William Magrão A gente ainda não sabe ao certo Qual que vai ser titular Ou reserva Mas com certeza um dos dois E aí Para o lugar do Charles O Douglas O que você acha Quem que vem aí Eu não sei quem O Celso Rocha vai colocar Mas eu gostaria De ver já O Santos Silva Como titular Eu acho que Ele tem Como é que fala Tem bola para isso Eu acho que O Tinga Está devendo um pouquinho O Charles O Charles é um Que estava devendo Há muito tempo Esse último jogo agora Principalmente no primeiro tempo Eu achei que ele apresentou Um futebol Um pouquinho melhor Do que ele Vinha apresentando antes Mas ainda ficou devendo No segundo tempo Principalmente Acho que Esse meio campo aí Do Cruzeiro É o principal ponto Que precisa ser acertado Acho que acertando O meio campo O Cruzeiro Vai melhorar muito Acho que Uma chancezinha Para o Santos Silva Acho que não é cedo demais Acho que já pode Aproveitar nas contusões Que tem aí A oportunidade Acho que já pode Dar uma chance para ele Sim E eu concordo com você Eu acho que Quando o Cruzeiro Acertar o meio campo A defesa vai subir De produção E o ataque também Porque tudo acaba Passando pelo meio de campo Acaba que Não tem um A gente não tem Um entrosamento ideal No meio Mas Eu penso que O O Sandro Silva Pode sim Entrar no lugar do Charles Gostei da atuação Do Charles Ontem no primeiro tempo Como você disse Mas eu acho que no segundo tempo Ele cansou Porque depois de dois jogos Sem jogar Eu acho que ele Já estava Sem fôlego Depois dos Dez primeiros minutos Do segundo tempo E foi bem substituído Inclusive A falta que ele tomou Com ação amarelo Foi uma falta De quem chega atrasado Na bola Porque já estava Sem perna Praticamente Mas acho que Assim Do meio Entre ele O Tinga O William Magrão E o Marcelo Oliveira O Charles É o que tem O melhor passe É o que consegue Pegar a bola E conduzir ela Um pouco melhor Para poder Chegar com essa bola Até no montijo Até algum dos atacantes Eu acho que ele Deveria melhorar A parte de finalização Talvez A gente ainda Não tem esse volante Ali que finalize De fora da área Ou que arrisque Pelo menos Igual Tinha o Fabrício Ou o Henrique Antigamente Nos times Dos últimos três anos Então ainda está faltando Esse homem ali E talvez o Sandro Silva Seja uma boa saída Sim Eu queria ver o Lucas Talvez entrando No segundo tempo Para poder dar Uma sacudida Nesse time E pegar A defesa do Corinthians Já cansada Talvez ali Depois dos 20 minutos O Lucas Ou o Elber Eu acho que Seria Boas opções Para o Cruzeiro Para poder explorar O contra-ataque No segundo tempo O M. Boss Está perguntando Aqui no Twitter E o Arias Que nunca teve Uma chance Bom O M. Boss Eu Particularmente O Arias Eu não posso te falar Porque Eu não sei Se o Guadu Está no Cruzeiro Porque Ele nunca Esteve Nem no banco De reserva Eu acho Em nenhum jogo Este ano Já passou Dois técnicos Nenhum dos técnicos Viu nada com ele Ele é o jogador É o craque Que só o Dr. Gilvan Viu jogar E aí Então O que que dá Para formar De meio campo E ataque Para esse time Para quarta-feira Laís Deixa eu ver O O O O meio de campo Eu acho que a gente Pode colocar o time Eu gosto muito Do time Gente Ele pode Perder um doze Mas eu gosto Muito dele Eu acho que ele Tem que estar Sempre titular No Cruzeiro É um cara De muita experiência Ainda mais No jogo contra o Corinthians De garotinhos Espertinhos Ali do outro lado É bom ter um cara Com malíquia Do nosso lado também E eu queria muito Que o Wellington Paulista Não jogasse Mas Ele tem que jogar Porque ele é o titular E E ele com certeza Vai conseguir Achar um gol Ali na cagada Mas É uma coisa Que eu não gosto Muito não O Borges Se Se ele voltar Da contusão Não estou sabendo Se ele vai voltar Ele vai voltar Galera Ele já está bom? Ainda Não teve resposta Não É O departamento médico Do Cruzeiro Ficou de divulgar Uma nota hoje Na parte da tarde Sobre o Borges Mas não saiu Provavelmente Deve sair amanhã Porque Realmente tem essa questão O Cruzeiro Talvez não tenha o Borges Que ontem fez uma partida De média Para média boa E talvez Estava achando ali O seu espaço No ataque Então a gente Vai ficar refém Novamente Somente do Elton Paulista E talvez a dupla O Elton Paulista E o Selmo Ramon É um jogo Para velocidade Então tem aqui Colocar ele ali Colocando talvez o Tinga A coisa Vai melhorar Para o nosso lado Sim O Lucas Eduardo Está pedindo aqui E o Fabinho Bom O Fabinho Ele está voltando De contusão Também Foi um desgaste muscular Cansato muscular Talvez o Departamento Médio consiga Recuperar ele Para poder jogar O jogo Contra o Corinthians Mas aí Apostando na velocidade Eu acho que Já seria um jogador Ideal para entrar No segundo tempo Talvez o Cruzeiro Entrando ali Com o Elton Paulista E o Selmo Ramon Se provavelmente O Borges Não deve estar em campo Para poder cansar A zaga adversária E talvez ali No segundo tempo Dez minutos Quinze minutos No segundo tempo Entra com o Fabinho Descansado Para poder também Não estourar o jogador Voltando de contusão E aproveitar a velocidade Ou o Alisson Se o Alisson Estiver também Estiver bem fisicamente Que é um jogador Que beleza Não está fazendo Um bom campeonato brasileiro Mas talvez No jogo contra esse Decida Ele é um jogador Que gosta O Alisson é um jogador Que gosta dos jogos Contra os times maiores Os times mais importantes Ele é um bom nome Talvez para poder Dar as caras novamente Aí no jogo contra o Corinthians E fica essa dúvida Para o jogo de quarta-feira E fica a dúvida Contra do Borges Porque como eu disse É um nome que vem aí Ganhando o seu espaço Mas a gente não sabe Nada ainda Do que o departamento médico Vai liberar ele Ou não Bom Eu queria mais uma vez Pedir desculpa Para o torcedor Que ligou A rádio hoje Tivemos um problema técnico A gente vai tentar Não acontecer isso novamente E corrigir Mais rapidamente E queria agradecer A participação Da Laís Já fazendo as suas Considerações finais O programa hoje Infelizmente Foi um programa Um pouco mais curto Mas eu acho Que foi um programa Com conteúdo Um programa bacana E na quinta-feira Tem mais E aí Laís O que é a sua nota final Sobre já deixando A sua dica aí Para o jogo De quarta-feira Olha Eu acho Que o Cruzeiro É um time Que tem tudo Para ficar Entre as quatro Primeiros do campeonato Eu acho Que ele vai ganhar Porque o perfil Do Celso Roach Não vai ser campeão A menos que ele pegue O time já Já ali no jogo Mas Eu acredito Que a gente pode Chegar muito longe Ainda com esses times E o negócio É ter comprometimento É ter seriedade Na hora de jogar Inteligência emocional Está faltando um pouquinho De inteligência Para os nossos jogadores E eu queria fazer Um pedido Para a torcida Do Cruzeiro Eu estou vendo Aí muito Muitos torcedores Muitos blogueiros É só esperando A casa cair Ali no nosso No time Nosso vizinho E colocando As nossas expectativas Em terminar O campeonato Na frente do Atlético Isso não pode Acontecer aqui A atleticanização A gente tem que Enxergar o Cruzeiro Para cima Mas por mérito próprio Porque a gente pode Porque a gente É maior do que eles E não para simplesmente Ver os caras ali Numa situação Que não é boa E que a gente está Vizendo agora O Atlético Infelizmente Eu tento admitir Isso Ele está tendo Qualidade de jogo Ele está tendo Volume de jogo Para fazer Os pontos dele lá E a gente não pode Ficar aqui esperando Fazendo piadinha Esperando a casa Cair para o outro lado A gente tem que Arranjar a seriedade Olhar para o nosso time Olhar para os nossos interesses Porque ficar ligando demais Para o time dos outros Não é coisa nossa não Eu faço o apelo A nossa torcida Para parar de mimimi Porque a gente vai conseguir Terminar nos primeiros lugares Do campeonato Se a gente tiver Competência e médico Para isso Eu acredito que a gente tem Mas a torcida também Tem que ajudar isso Sim Eu concordo com você Eu acho que Eu não aspiro o título Esse ano Mas como eu já falei Em alguns programas anteriores Eu acho que o Cruzeiro Está montando uma boa base Para o ano que vem Eu acho que o Cruzeiro Tem que fazer de tudo Suar sangue em campo Para conquistar essa vaga Na Libertadores E o ano que vem A gente vai ter um time Muito competitivo Extremamente competitivo Com mais umas três peças A gente faz esse time Sair de médio Para um time excelente Um elenco excelente Para a galera Que está cornetando o time Eu acho que é muito disso A gente está sempre acostumado A ver o nosso time na frente E acaba que é estranho Olhar para o rival E ver ele acima da gente Mas também não acho Que eles têm o elenco Para poder estar fazendo o campeonato E até certo ponto E não acreditar Que estão fazendo não Daqui a pouco Alguns jogos difíceis Podem decidir E penso também Como você Eu acho que o Cruzeiro Tem que fazer o campeonato dele A gente está fazendo O nosso campeonato E não tem que se preocupar Com o rival não O rival é somente Mais um adversário Que vai ter dois jogos Contra a gente Então É pensar É fazer o nosso campeonato Jogar É jogo a jogo É pontinho a pontinho Cada jogo ali Tentar conquistar ali Uma vitória E nos jogos fora Se não der para vencer Pelo menos um empate Porque acaba que uma hora A gente vai conseguir ali Esbarrar ali Entre os quatro E se manter ali O Cruzeiro tem time Talvez para poder entrar Entre os três Para poder até disputar o título Se acertar Se acertar Até no turno Eu sempre falo Que o campeonato brasileiro Ele só começa A partir do retorno Os dez times Que tiver A partir do retorno Eles estão disputando O campeonato Os cinco times Que a partir da Trigésima segunda Tiver entre os cinco Ali primeiros Eles estão disputando O título Então o Cruzeiro Tem que estar ali Até a trigésima segunda Trigésima terceira rodada Segurando ali Entre os cinco primeiros E partir para a arrancada Assim como fez Em 2010 Quase fomos campeões Talvez na arrancada final O Cruzeiro pode tentar Isso aí Aquele sprint final Então não pode ficar Esperando as coisas Acontecer pelo outro lado Não Deixa o time deles Fazer o campeonato deles E vamos fazer o nosso Eu queria inclusive Dar os parabéns Para a torcida Que teve No Independência Porque apoiou o time Foi uma torcida Vibrante Foi uma torcida Empolgada E é assim que eu gosto De ver o torcedor É o torcedor Que também chama O jogo para si Que não é porque O time está mal Que vamos vaiar O tempo todo Não Vamos apoiar o time Vamos deixar para cobrar Depois Entendeu E vamos ver O Cruzeiro tem um time Para poder chegar na frente Quem sabe É uma vaguinha da Libertadores Dá para a gente pegar E também quero me despedir Agora do Douglas E aí Douglas O que você acha Para o jogo de quarta-feira Contra os gambás Bom Acho que o Cruzeiro Costuma ir lá O Cruzeiro costuma Fazer uma festinha Lá em São Paulo Quando joga um Corinthians Geralmente é um joguinho 1x0 Acho que muitos jogos Contra o Corinthians Foi 1x0 2x1 É aquele jogo Sempre apertado Mas Apesar do Corinthians Ser um time Hoje Mais pronto Do que o Cruzeiro Eu acredito Sempre no Cruzeiro Eu me duvido Do Cruzeiro chegar lá E surpreender todo mundo E ganhar o jogo Quanto ao campeonato Sim Tem essa preocupação Da torcida Com aquele time lá De Vespasiano Mas Coincidiu Do time deles Estar numa fase Mais certinha Enquanto o Cruzeiro Passa por essa fase De transição E a torcida Fica preocupada Mas aquele time lá Já tem 40 e tantos anos Que não ganha nada Acho que a torcida Tem que esquecer um pouco Lá Pensar Ficar no Cruzeiro O Cruzeiro Está se acertando Está melhorando Eu acredito sempre Que no Cruzeiro Por mais que a gente Tenha muito o que melhorar Eu gosto do Cruzeiro Comendo pelas beiradas Em 2010 No começo do ano Foi assim Ninguém falava De Cruzeiro No final do ano O Cruzeiro foi lá Disputou o título Terminou em segundo Muitas vezes O Cruzeiro já ganhou O campeonato Em 97 Ganhou a Libertadores Desacreditado Foi quase eliminado Na primeira fase Depois foi campeão O Cruzeiro é um time Que A torcida tem que Acreditar É um time grande Está entre os maiores Do mundo E tem sempre Que acreditar no Cruzeiro Por mais que A gente precise Melhorar muito Mas o título O Cruzeiro Qualquer campeonato Que entre aí Tem que disputar título Ou disputa Para esse ano Ou prepara o time Para o ano que vem Mas sempre disputando Uma coisa que eu acho Que precisa melhorar Porque a torcida do Cruzeiro Precisa tomar cuidado Tem que cobrar Sim Tem que cobrar Dos jogadores Mas a torcida Tem que parar De confundir Com implicância O Diego O Renan O Charles Por exemplo Eles iam devendo Jogaram Muitos jogos Maus O Diego O Renan Principalmente Mas tem que reconhecer Quando joga bem também Contra o esporte O Diego O Renan Teve uma atuação Boa Não comprometeu Na defesa E fez um golzinho Dele Que ligou Com raiva Igual você falou Então Tem que parar De analisar O jogador Com implicância Analisar O jogo A jogo Não é porque Também o Charles Eu senti Que ele jogou Bem o último jogo A vida Deve ser muito Eu também acho Que ele tem Que mostrar muito Ainda Mas O jogador Realmente defensivamente É um dos que tem Para aquele Pão de guarda Para dar defesa Então Tem que acreditar No Cruzeiro E Eu acho que Esse ano O Cruzeiro Se mantendo ali Na cabeça Ele pode surpreender Muita gente Bacana Então E aqui Só um recado Para a torcida Para quem está escutando Se você quiser Ter a camisa oficial Do Cruzeiro Vai lá Na loja .guerreirodosgramatos .com.br Três vezes De R$29,97 Gente Está barato demais A camisa branca De jogo Número 2 A camisa é maravilhosa É linda E você pode adquirir ela aí Três vezes De R$29,97 Sem juros No cartão de crédito Baratinho Para você sair bonito E acompanhar Os Jogos Cruzeiro O programa vai ficando Por aqui Hoje Infelizmente Tivemos Volto a falar Tivemos problemas técnicos Mas Tudo corrigido A coisa fluiu bacana Aqui Eu quero mandar um abraço Para todo mundo Que acompanhou a gente E deixou seus comentários No Facebook Deixou seus comentários Pelo Twitter Inclusive A Isabela Teixeira Está deixando um recado Aqui A nossa torcida É muito exigente Mas o time Está no caminho certo Disputaremos O G4 Fácil Eu acho que é muito disso O pensamento dela É exatamente o meu O Cruzeiro Está no caminho certo Talvez O time Vai se acertando E quem sabe No final do ano A gente vai estar Entre o G4 Conseguir pelo menos Uma vaga na Libertadores A base é boa Ou a gente está montando Uma base boa Para o ano que vem Com três jogadores Talvez a gente Pode chegar E veja bem O jogo contra o Corinthians É um jogo Muito difícil Mas o Cruzeiro Geralmente nos últimos anos Dá certo lá Provavelmente vai ter Uma torcida boa A Sampa Azul Vai estar lá Apoiando o time E talvez o Cruzeiro Pode beliscar Uma vitória Ainda pegando o Corinthians Com a ressaquinha De Libertadores A gente dá aquela Carimbadinha Na faixa deles E mostrar para eles Quem que manda Porque aqui galera É apoiar e torcer Pelo Cruzeiro sempre Sempre acreditar Sempre acreditar Que o Cruzeiro Vai jogar com raça Para vencer Esse que é o pensamento Do torcedor cruzeirense E a gente não pode achar Porque o time Está passando Esse momento ruim Que ele vai jogar Ruim sempre não Daqui a pouco O time vai se acertar E a gente vai fazer Um bom campeonato Daí da agora para frente Eu quero dar o meu salve A todo torcedor cruzeirense Quero agradecer Mais uma vez Aqui a participação Da Laís Menini Quero agradecer A participação Do Douglas Mota A produção do programa Foi do Paulo Costa Um abraço a todos Até na quinta-feira E aqui Se Deus quiser Com mais uma vitória E no G4 Falou? Um abraço para todos E aí